Sinceramente, não sabemos mais aonde o mundo vai parar. Em plena época de coronavírus, recebemos um pedido de resgate de uma cadelinha que foi abandonada nessa praça, com hérnias enormes, uma fratura enorme na pata já calcificada e tumores de mama. Um senhor de idade que a tirou da praça tentou durante quatro meses ajuda pra essa cadelinha e não conseguiu, até que nos encontrou e prontamente fomos resgatá-la. Acompanhe esse resgate, o vídeo é longo, mas Lilica precisa de sua ajuda. Mais do que depressa, internamos, resolvemos seu problema, mas precisamos pagar as contas que ficarem abertas. Ela foi operada no dia seguinte após a sua internação. Acompanhe a sua triste história. Perdoem o áudio baixo no início do vídeo, mas nosso equipamento é muito deficitário. Nós somos pessoas simples e apenas queremos ajudar os animais. Não somos ONG. Eu sou Eduardo Ross e ela, Graciela e Beatriz. Apenas temos o desejo de fazer bem aos animais. Acompanhe toda a ajuda que demos a esse anjinho. E as contas estão no final do vídeo, caso você queira abrir seu coração. Olá pessoal, estamos aqui no Paulistano Bet, centro veterinário, com o nosso mestre, doutor Rafael Belen. Tudo bem, doutor Belen? Tudo bem. Maravilha. Doutor Rafael Belen está famoso aqui no YouTube, no Facebook. Seguro, se você está usando o que é. E o irmão do doutor da Lívia Belen também, não é? Por menos, né? E aqui a nossa linda e doce Graciela e Beatriz. Tudo bem, Grazinha? Obrigada, gente. Maravilha, pessoal. Pessoal, olha só. Hoje nós estamos aqui com a Lilica. Nós fomos resgatar a Lilica. Como nós contamos para vocês, a Lilica, ela apareceu abandonada numa pracinha e um senhor de idade, muito comovido com a situação dela, colocou ela para dentro de casa, nessa situação. Agora, olha a situação dessa caixa de cadela. Ela está com esse tamanho de problema aqui. Olha a situação dessa cadela. Olha a gravidade disso. Correndo o perigo de morrer, há quatro meses, esse senhor, que praticamente não tem o que comer, está buscando ajuda para essa cadeirinha. Quando veio pedir socorro para nós, desesperado. Porque ele tentou ajudar uma cadeirinha que foi abandonada por um infeliz numa pracinha. Doutor Rafael, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor David Belen, por nos receber. Doutor Rafael, qual que é a situação dessa anjinha? Não, Renato, essa é um pouco de volume, não. Não, não, não é o que é isso, aqui é um espaço que tem mesmo. Esse aumento de volume que essa anjinha está apresentando aqui, parece que pode ser uma N aí, pode ser um trauma, uma pancada que ela sofreu na rua. Isso aqui tem uma consistência um pouco nova, então pode ser que seja realmente 1M, mas o que a gente questiona um pouco é que ela tem, apresenta um tumor de tamanho médio nas mãos também, então seria interessante a gente fazer uma bateria de exames que ela bem completa, fazer exames de sangue, que a gente vai lá fazer logo logo, radiografar isso aqui direitinho para descartar qualquer possibilidade de angobietáseo pulmonar, fazer um ultrassom para a mãe que vai fazer aqui também, para ele ficar assim realmente que só tem alguns órgãos dela, se tem algum tumor associado, se for repetir o agrochado essa manhã a gente consegue fazer coleção, nesses dois órgãos de corpo que ela apresenta aqui. Graças a Deus gente, nós podemos contar aqui com o Paulo de Stamavet, que tem toda essa estrutura de exames aqui dentro mesmo, então nós temos aqui o ultrassom, a área X, partes ambulatoriais, os exames, tudo feito aqui, olha, eu queria agradecer muito ao doutor David e obrigado por disponibilizar toda essa estrutura num único lugar, são duas unidades, em Taquera e aqui no Jardim Brasília, está um interesse aqui embaixo, você pode acompanhar, e a nossa amiguinha agora então vai para esses exames, vamos começar já para três anos o senhor aqui, já vamos radiografar, já para poder ver direitinho, fazer o ultrassom, mais grave, quatro meses que o senhor que tentou adotar ela, que a senhoraria está tentando socorro para ela, e não está conseguindo, pediu nosso socorro, já exatou ela na rua dessa forma, é um senhor, um coitado que está desesperado, vem de ajuda para nós praticamente chorando, uma situação de desespero, acredita-se que ela pode ficar muito mais tecmo dessa forma, ela pode responder, com certeza, porque como aparentemente é uma parada na musculatura, então às vezes é uma vista importante, pode acabar passando para essa estrutura aqui, esse saco eniado que a gente chama, e se você for uma compressão dessa vista, pode acabar causando necrose, uma complicação bem mais grave, ela pode vir ao ponto disso. Obrigado doutor Rafael, obrigado doutora Vibelene, vocês são anjos, valeu galera, curte a página, compartilhe, inscreva-se no canal, torne-se membro aí, e vamos fazer essa anjinha feliz aí, bora para o tratamento aí, doutor Rafael, você é um anjo cara, você sabe que eu te considero um herói, né, você sabe disso, você salvou uma vida de uma pessoa, de um ser humano na minha frente, você é um herói cara, você ressuscitou um cara que estava praticamente morto na minha frente, isso eu não acreditei, você é um herói, um abraço meu irmão, valeu. Doutor Rafael, está aqui o raio-x da Lilica, qual que é a situação que o senhor vê nessa raio-x? Então, o seguinte, o que a gente vê aqui nesse quadro, essa mocinha aqui, realmente o que ela apresenta aqui é uma hernia mesmo, a gente vai fazer o traço amanhã só para confirmar mesmo a questão de morfologia, a funcionalidade dos órgãos, mas como a gente pode ver aqui no meio dessa bolsa aqui, desse saco aniário, tem algumas alças intestinais aí, tá, então tem risco de isso aí encarcerar, então ela, agora que está com a gente não, mas se não passasse por aqui para um atendimento nosso aqui, ela está correndo um sério risco, tá. Sim. E isso aqui é o intestino dela? Isso, é, essa é a intestina aqui, a gente pode ver esse conteúdo um pouco mais fosco, assim, isso aqui é a parte de alça intestinal, tem fezes aí. O senhor comentou que tem ali um pequeno tumorzinho, provavelmente um pouco mais para frente, é isso? Isso, na região das mamas dela aqui, ela tem um pequeno tumor, a gente vai conseguir ver porque ele está do outro lado aqui na projeção, mas essa região aqui. Um pouco mais... Essa bolinha aqui. Isso, exatamente. É porque está do outro lado, do lado do tórax dela. E esse tumorzinho, o que que poderia ser isso aí? Isso aí é um tumor de mama, é muito comum, animal que não é castrado, né, porque a gente sempre fala de castração, é... a gente radiografou também o tórax dela, ela está limpa, então, aparentemente não tem metástases no tórax. Está limpinha, né? Aqui, ó. Sim. Tá, radiografou o tórax dela, está limpo, então, isso é um ponto positivo. E fazendo essa remoção também, ela resolve esse problema dela, gente. É uma cachorrinha que, se não tivesse socorro, poderia morrer a qualquer momento. Poderia, porque como a gente viu aqui no raio-x aqui, tem muita alça aqui, no meio desse saco aliado, né, até pelo tamanho dela. E poderia haver uma necrose, caso houvesse algum problema mais. Com certeza, alguma atorção, algum problema mais grave aí, que teria que partir um procedimento de emergência, de urgência aqui, né, gente. É isso aí, eu quero agradecer aqui ao senhor Dr. Rafael, obrigado de coração. Esse é o nosso anjo, né, cara? Obrigado. E obrigado a uma nossa querida aqui, gente. Posso filmar aqui, ó? Nossa querida Aline. Obrigado, viu, Aline? Mais uma vez, Dr. Aline. Um amor de pessoas. Sempre atenderam os nossos anjinhos. E obrigado mais uma vez por todo esse carinho com os nossos anjos. Estava aqui fazendo carinho, fiquei de surpresa. Estou todo apegado. É isso aí, galera. Paulistano Vete, nota mil, como sempre. Toda estrutura, gente, de ultrassom, raio-x, laboratório, tudo aqui no Paulistano Vete. Traz esse animal pra cá que você vai se dar bem, viu? Obrigado, Dr. Davi. Um beijo do seu irmão, cara. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Gra. Tchau, gente. Valeu, valeu, Dr. Vete. Tchau, Lino. Olá, pessoal. Estamos aqui no Paulistano Centro Veterinário com a Graciela Beatriz. Tudo bem, Grazi? Eu, tudo. E com o nosso querido irmão, Dr. Davi Binei. Tudo bem, Dr. Davi? Bom, Lu, como vai? Maravilha. Graças a Deus, Dr. Jai. Dr. Davi, nós estamos aqui com todos os nossos amigos e amigas do YouTube, Facebook e Instagram pra poder passar um posicionamento sobre a nossa querida Lilica, a cadeirinha que foi resgatada com a hérnia, com tumor de mama e também com aquela questão da fratura que nós viríamos depois se era ou não viável fazer a cirurgia, que provavelmente não seria viável porque ela, por já ter calcificado, necessitaria passar por uma avaliação tua, né, pra ver a necessidade de não causar um sofrimento. E hoje o pessoal tá aqui pra saber como é que tá a Lilica. Como é que tá a hérnia? Como é que se conta a saúde dela? A Lilica foi operada, foi retirada, foi corrigida nela três hérnias muito grandes e não foi possível retirar o tumor porque o período, o tempo de cirurgia foi um tempo um pouco longo, então a gente optou por fazer só as hérnias naquele momento e posteriormente vamos fazer a cirurgia da retirada daquele tumor pra frente. Porque ela poderia morrer se ficasse estendendo muito também, né, doutora? É. Acaba a ser muito invasivo, né? O tempo cirúrgico muito prolongado causa muitos problemas na saúde do animal posteriormente, então a gente, pra evitar esse tipo de situação, nós optamos por fazer esse procedimento cirúrgico com uma nova oportunidade. Com relação àquela fratura, por ser antiga e ela tá muito bem adaptada com essa situação dela, provavelmente nós não vamos mexer naquilo. Porque vai ter que refraturar, cortar o osso, posicionar de novo e a chance de não ficar 100% é um pouco elevada. Então, se é pra ficar do jeito... Se é pra depois ficar do jeito semelhante agora, é melhor deixar vir que tá. Já tá sem dor, já tá cicatrizado, ou o osso não tá solto, né? Não, não tá solto, tá firme. Foi colado torto pelo tempo que ela ficou esperando socorro, talvez, né? Foi quatro meses, aproximadamente, né? E, doutor David, e essa hérnia dela tava bastante complicada? Eduardo, ela deu bastante sorte, porque era uma hérnia de um tamanho grande, é uma abertura muito grande na musculatura. E isso evitou com que houvesse algum tipo de estrogulamento de algum vaso, de alguma alça intestinal. Não chegou a encarcerar nada. O que que é encarcerar? É entrar mal alça intestinal lá na hérnia, no saco adiário, e ela não conseguiu sair e ter necrose por conta disso. Porém, a musculatura tava muito aberta. E por ser três focos de musculatura, a gente teve que fazer uma aproximação bem ampla e deu um pouco de trabalho. O todo, doutor David, o que que o senhor acha que pode ter ocorrido? Um atropelamento, talvez? Porque isso chegou a quebrar pata e... Pode ter ocorrido isso aí, ou uma agressão, de repente, ou não? Mais um atropelamento, provavelmente? Um acidente mais grave. Uma agressão... Não causaria isso. E hoje, como é que tá a recuperação dela, doutor David? Ela tá se recuperando bem, ela tá bem agitada, ela tá... Escoleta, ela tá bem. A recuperação dela... Tá sendo muito boa, no entanto. Vai precisar fazer uma nova cirurgia pra correção da hérnia, ou já tá tudo ok? Não, pra correção da hérnia não. Vai fazer a cirurgia pra correção do tumor agora. Do tumor da hérnia. Retirada, retirada do tumor de mão. Entendi. E eu vou avaliar, bem avaliar, fazer um novo raio-x dela, pra gente pensar na possibilidade de fazer a cirurgia utopédica nela. Mas eu acredito que nós não vamos fazer essa cirurgia utopédica nela, que não importa, não. Entendi. Bom, nós, nós, nós cremos que o doutor David, por ser um médico veterinário conceituado com uma estrutura totalmente reconhecida em todo o Brasil e até fora dele, com essa palavra dele, nós induçamos tudo o que ele diz. Então, se nesse primeiro momento não é recomendada a cirurgia da pata e não foi feita a cirurgia dos tumores, por ter sido uma cirurgia bastante complicada, a cirurgia da hérnia, inclusive até maior do que aparentava, é porque realmente foi uma decisão extremamente acertada e agora esperar se recuperar pra fazer uma futura cirurgia. Fazer a mastectomia dela. A mastectomia retirada das mamas. Por que que não foi feita a retirada da mama no momento da cirurgia? Primeiro, o tempo cirúrgico. Estava se prolongando muito. A gente não queria fazer a cirurgia muito demorada. Segundo... Porque isso pode, em cachorro sedado, muito demorado, isso pode fazer com que ele tenha um problema... É, a anestesia é muito prolongada, ela pode causar problema renal, com a hepática, a gente optou por não fazer isso. Segundo, por que que eu operei a mama, ou operei a hérnia e não operei a mama? Naquele momento, a principal cirurgia era a correção das hérnias, porque se aquela hérnia, ela encarcera, se aquela hérnia, ela entra uma alça intestinal lá dentro da abertura da musculatura e essa alça não consegue sair, ela pode causar... Uma necrose... E tem uma necrose na alça e isso causa problemas graves e isso pode levar a uma morte. A mama não. A mama, operar ela hoje, o mês que vem, para o quadro equilíbrio dela não vai fazer tanta diferença. Já com relação a hérnia, foi muito importante fazer essa recorreção. muito importante, então graças a Deus ela está se recuperando bem, nós vamos colocar aqui uma vidinha dela agora na bainha dela se recuperando. Ela tem que evitar movimentos, né? Movimentos vão... E não pode ficar subindo escada, pulando, descer não, porque a cirurgia foi grande. Foi grande. Então, até na baiazinha de recuperação, tem que ser um local que delimite movimentos para que ela não possa ficar se movimentando, porque o pós-cirúrgico é mais ou menos quanto tempo o senhor acha que ela se recupera dessa cirurgia, doutora Ana? Totalmente, aí uns 30 dias. Uns 30 dias. Ela não precisa ficar tenta de ter nada, mas é uns 30 dias de recuperação total. Legal. Pessoal, então acompanha o vídeo dela aí, pós-cirúrgico. Notícia da Bilica, tá aí o doutor Davi passando o resumo do quadro dela. Nós não tivemos tempo de editar vídeo, gente, porque nós estamos correndo. Todo mundo sabe o problema que está o coronavírus aqui em São Paulo. Estamos correndo também com mudança do meu pai, com um monte de coisas que aconteceram e com outros resgates. Mas tá aqui bonitinho. E as pessoas que, de certa forma, ajudam o projeto, nós agradecemos, nós enviamos a prestação de contas e queremos dizer para todos vocês que... Vocês são pessoas fundamentais, as que oram, até aquelas que apenas oram, falam Eu quero apenas orar por vocês, pela saúde do doutor Davi Belém, pela do Edu, pela da Graça. Isso é importante. Hoje, no auge de uma epidemia, onde a cidade está praticamente no deserto, nós estamos na rua cuidando dos nossos anjos. Obrigado, doutor Davi Belém, por tudo o que o senhor faz pela causa anual, por nós. Obrigado, Graça. Obrigado, Graça. Tamo junto. Obrigado, galera. Tchau. Veja o vídeo dela aí. Olha, pessoal. Olha ali, Viquinha. Ó. Totalmente linda. Ó. Cadê a bolhota que tava aqui embaixo? Cadê a bolhota que tava embaixo da senhora? Cadê a bolhota? Por favor, mande o doutor que tá feito com a bolhota. Camisinha do Paulistano. Olha que linda roupinha do Paulistano, gente, ó. Olha que lindo, ó. Olha que lindo. Cadê a bolhota que tava embaixo da senhora? Aqui, ó. Ela tá se recuperando da cirurgia, gente. Ó, doutor Davi Belém. Meu Deus. Eu tinha um culativo aqui. Ó. O Tudu tá feito. Ele precisou me apelar. Aí, gente, ó. Que linda, ó. Que linda. Ó. Olha só. Eu tô de faldas. Que linda, gente, ó. Eu tenho que trocar tua roupinha de novo. Você acabou fazendo xixi em você aí também. Olha lá. Ou não, olha. Aí, gente, ó. Ela tá agora no setor de recuperação. Já tá bonitinha. Tá vendo? Toda danadinha. A senhora tá de faldas? É, ó. Cadê a bolhota, gente? Doutora, vem seu anjo, cara. Obrigado, viu, meu irmão? Olha. Tá? Coisa mais linda. Olha, gente, doutor. Ixi, eu derrubando tudo aqui, ó. E aí, a linda. Tá aí, gente, olha. Muito obrigado. Pra quem torceu, orou. Pela nossa anjinha, Belica. Tá aqui nossa princesa. É a guerreira. Guerreira, né, doutor? Guerreira. Sobrevivente. Tá aí, gente. Um beijo pra vocês, viu? Sim. Tá vendo como ela apoia bem? Sim. Não tem o que ela fazer. Eu não faço essa liga torpética. Porque ela tem um conforto. Ela tá confortável. Ela tá estável. Ela apoia bem as patas, né? Ela apoia as patas. E assim, e a fratura foi grave, né, doutor? Foi grave a fratura. A fratura total. Então, mas recuperou de uma maneira fora do lugar. Agora é só... Tem a força de vontade no que faz, né, Doutor? Né? É isso aí, meu irmão. Obrigado, galerinha. Valeu por tudo. Deus abençoe a todos vocês. Beijo grande. Meu da Grazi. E com Deus. E o nosso... Obrigado por tudo. Querido doutor Avivarim. Tchau, galera. Muito obrigado aí, galerinha. Tchau. Tchau.